E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no FA18C Hornet vamos dar uma passada rapidinha no tópico aqui na área de navegação que o Matt Eggn que aquele CEO do FA18 do DCS ele tinha postado um vídeo e tinha comentado sobre uma função chamada TOT muitas vezes em operações de combate é vital acertar o alvo em um momento preciso a fim de melhor coordenar com outras forças amigas baseado em on time on target ou TOT usando o tempo Zulu o Hornet pode fornecer orientação para alcançar o seu alvo no teu ter inserido na área de de navegação na página que começa na página 107 e vai deixa eu ver aqui o capítulo que eu quero e a tá aqui navegação on target aqui tem uma explicação é aqui negócio pessoal manual tá aí é só vocês lê qualquer coisa usa o Google aí tem uma parte que que é o chamado TOT tarjeto time on target aqui tem uma explicação breve de como se configurar para você chegar no ponto específico usando a hora Zulu como o título lá como eu expliquei aqui atrás é uma maneira de coordenar as operações aéreis para que vamos supor que um determinado combate tem de ser executado no determinada hora e todas as aeronaves são sincronizados com esse tempo horas Zulu quem não conhece horas Zulu é só dar uma olhada no Google aí aqui no manual tem uma explicação breve se bem que a sequência aqui eu vou ter de mudar porque eu fiz uns testes e tive de mudar a sequência por isso dá uma olhada no manual e até na página 116 e termina na página 117 nesse aqui aí lá no rude tem essa informação aqui ó onde tem uma setinha um pau um palitinho aqui no meio para a esquerda a velocidade tá alta demais e para a direita aumentar a velocidade tá lenta demais o certo é que acerta fica aqui no meio eu vou mostrar lá dentro do editor como é que funciona por isso acompanha aí ó ok vou usar essa missão aqui que eu tinha construído estamos aqui no mapa de nevada vão tentar explicar aqui como é que funciona aqui na área de navegação estou aqui selecionado waypoint zero lá na base e vamos navegar até o waypoint 1 para chegar lá é o editor de missão especifica que eu devo viajar numa velocidade de 300 350 nós de velocidade e vou gastar 6 minutos para chegar lá para chegar lá a intenção do t ot através da hora zulu é que uma com a configuração dentro do hsi você fica vamos dizer assim bem ciente da hora que você tem de chegar no alvo aqui eu sei através do editor que aqui eu tenho de viajar 350 nós uma velocidade até baixa por f a 18 né mas baseada nessa velocidade eu posso controlar e vou chegar na hora exata que eu especificar que tem de chegar no waypoint 1 ou em qualquer e ponte de navegação ou de algum alvo então não é só eu tão várias aeronaves pode chegar nesse mesmo ponto ao mesmo tempo por isso vamos entrar aqui dentro da missão para você ver como é que funciona lá eu vou mostrar e configurar t ot como diz o outro é bora lá me segue aí ok pessoal já estamos decolando aqui rapidinho para não perder tempo é só eu alinhar aqui e vamos configurar o sistema t ot de navegação de hora zulu só pega altitude aqui nivelar desculpa é subindo 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 subendo 5 mil lembre-se que lá no editor dizia que eu tinha de configurar a minha velocidade de 350 nós e iria gastar 6 minutos para chegar no alvo vamos ver se vai dar isso mesmo beleza beleza vamos ficar por aqui pertinho do waypoint zero aqui que é o nosso ponto de origem vamos configurar rapidinho aqui que tempo aqui vale ouro beleza estabilizado e bora lá vamos usar vou deixar essa tela aqui para para ajudar visualizar algumas coisas vamos configurar aqui é procuro hsi que essa tela aqui depois data depois a função aqui s f d e não s e q u e f c deve ser uma palavra mais curta que essa aí acessa esse painel aqui a primeira função que nós vamos colocar a velocidade que é o gs pd nossa velocidade de 350 nós temos que chegar lá são 22 agora t ot seleciona ele aqui limpa esse aqui eu disse 6 minutos então 6 6 7 8 nós temos que a gente chegar lá às 20 e 8 então 20 0800 enter e depois eu t gt o que é o nosso é e ponte né vamos limpar aqui que é o e ponte um desse ele selecionar aqui ó e aí ele belezinha aqui ó moleza né pessoal a funçãozinha da seta aqui já no rode só mudar por aí ponte um para facilitar nossa vida aqui a beleza e vamos lá a setinha lá ó e é só alinhar esse aqui e quando ela tá muito para direita que você tá lento quando ela tá no meio tá na velocidade certa e quando ela tá na esquerda você tá rápido demais e nós temos que chegar lá às 20 horas o lua e 6 minutos e dá um zoom aqui aqui ó tem que ficar bem no meio aí tá no horário certinho a esquerda você tá rápido demais e a direita você tá lento demais nós vamos chegar no e ponte 1 às 20 horas o lua e 8 minutos e vamos ver se vai dar certo aqui são 20 horas o lua e 4 minutos aperta o pé e olha lá só dá um zoom aqui beleza mantenha mantenha aqui ó vamos dar um zoom de novo para quem não viu bem no meizinho tenta manter no meio aí a velocidade tá certa aí você vai chegar lá no horário certo geralmente eu tiro o segundo né eu gosto de deixar só o horário inteiro considero tê ô tê hora vinte horas o lua e oito minutos velocidade trezentos e cinquenta nós beleza isso partindo do ipunkt zero né porque nós não estava em ciminha do zero né Vinte horas do lua e cinco minutos. Vamos manter isso aqui. Vou ter que chegar lá às vinte e oito. Certo, hein? Nem muito, nem menos com dezoito. Tem a impressão que uma coisa está me segurando, filho. Estou a quatrocentos e poucos nós. Rápido demais, rápido demais. Está tudo ok. Lento demais, um pouquinho mais. Dezessete milhas nautas até chegar ao Waypoint 1. São vinte horas do lua e seis minutos. Tem que chegar lá às vinte e oito. Vamos ver se nós mantém aqui. Tchau. 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 20 horas o Lua e vai dar 20 horas o Lua e 7 minutos, estão faltando 7 milhas náuticas. Ok, 5 milhas, 4 milhas, 7, acho que vai dar em cima lá, 27, 38, 3 milhas. 2 milhas, ok, já passou dele, olha lá, 28, hehehe, uhuuu, dá, né pessoal, o trenzinho até funciona, né, é lógico que você tem que fazer umas configurações aí melhor do que a minha aqui, né, eu fiz a coisa nas pressas aqui, e a distância era curta demais, mas deu pra ver que o trem funciona, beleza, se você tiver noção da velocidade, aí entra aquelas velhas questões, né filho, isso aqui é um software de computador, e a gente tem pouca informação, o certo é o pessoal do DCS fazer uma planilha, ó, a aeronave viaja tantos quilômetros por hora, lá no editor só tem aquela informação, né, baseado naquilo, né, eu montei esse aqui, mas dá uma olhada no link aí, eu vou deixar o vídeo do Matt Egner, eu acho que eu vou tentar colocar o link do vídeo dele, lá no finalzinho ele fala sobre esse aqui, ele mostra e até como é que funciona, aqui nós tentamos simplificar as coisas, é, pessoal, é fácil não, sistema de navegação com hora azulou, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.